Oi boa tarde, boa noite pessoal! Já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal que tem ciclo novo de O Boticário Ciclo 2 de 2024, de 22 de janeiro a 11 de fevereiro Então ele é curto, tem que aproveitar Gente, essa linha de coleção aqui, feira, é maravilhosa e todo mundo tá amando E a linha completa pra encher a sacola 20% de desconto na compra de dois ou mais itens selecionados Vamos lá dar uma olhada então Então tá toda a página aqui do Cuide-se Bem Feira E a gente tem também todos os itens mostrando 2 itens R$ 20,00, 3 itens R$ 9,40, 4 ou mais itens R$ 18,33 Gente, esse shampoo, vinagre de framboesa, condicionador mel vegano e creme de penteares selva de babosa Muito bom! E tem também o Cuide-se Bem Coco e textura deliciosa do Cuide-se Bem Melancia Esses são pra esfoliação, esfoliação nível médio E tem também caixa com 4 sabonetes do Cuide-se Bem Feira E com 2 sabonetes também, então todos esses itens estão na promoção Temos também o Arvo na promoção 25% de desconto Então lembrando, tá? Eu vou passando Aqui tem uma promoção até 50% com Malbec Blu Fiorata, tudo de bom Eu vou passando, né? E aí se você precisar ver algum detalhe Pode parar a qualquer momento a revista E aumentar se você estiver vendo no celular, né? Dá pra aumentar Então é importante você deixar seu like Se inscrever no canal Porque você tem todas as informações em primeira mão E consulta rapidinho sempre que você precisa Tá? Tem mais linha Cuide-se Bem aqui Os descontos são progressivos de 10%, 15% e 20% Aí a gente tem esses Cuide-se Bem Máscara Facial De melancia, esfoliação suave, banana, maçã verde Gente, essa linha é incrível Aí você pode levar a rotininha completa São os 4 passos Limpar, esfoliar, hidratar e de noite tratar Por 20% desconto, vale a pena O Cuide-se Bem aqui também A linha hidratante com 400ml É muito deliciosa essa linha Bem hidratante mesmo Uma novidade no mercado Creme para mãos com refio Olha só, novidade mesmo São bem pequenininhos Dá pra carregar na boca São 40g Gente, que lindo Amei a embalagem Cuide-se Bem também Beijinho Nuvem Show de banho Acho os nomes maravilhosos De Leite Pessegura Boa Noite Rosa e Algodão Cereja Livre Leite e Mel Bubalu Ah não, agora já é outra linha É, Cuide-se Bem Babalu Babalu Antitranspirantes também A gente tem Aerosol Rolon e Creme A linha de Saboneteria também Tá bem completinha Caixas com 2 ou 4 unidades De todas as fragrâncias A linha de álcool gel e creminho de mão É muito fofa também Com seus suportezinhos Ainda tem itens especiais Ainda tem itens especiais Então precisa dar uma olhadinha Ver a disponibilidade Aí a gente vai pro Nativa Spa Que também é outra linha de hidratação completa Com perfumes maravilhosos Orquídea Noir Orquídea Noir Ameixa Dourada Ameixa Maravilhoso Rosé Morango Ameixa Negra Jasmin Sambá Quinoa Flor de Ameixa Karité E o Ameixa Dourada A gente sente muita falta Né Do Madagascar Gente Por favor Volta pra unilha de Madagascar Aí tem a sua boneteria aqui São caixinhas com uma unidade De 2 unidades Ou 3 unidades Muito chique também Ótima sugestão de presente Arbo puro Que é o tradicional lançamento Frescor que te conecta a natureza Gente Juro que é muito parecido Com o Arbo É verdinho igual Ah o Arbo ele é branquinho Agora ele é verdinho Tá Entendi Então é o Arbo puro agora É o lançamento Depois eu faço o vídeo só dele Senão vai ficar o dia inteiro aqui Vendo essa revistinha Tá A linha Arbo tá bem completa agora A linha Quasar é bem completa Tem pra todos os gostos Portinari também É um perfume que todo mundo gosta O Botica 214 Que tem bastante linha O Omni São 3 fragrâncias Saad 3 4 5 fragrâncias Malbec Que eu já parei de contar Porque gente É fragrância Que não acaba mais Nessa linha Maravilhosa Que a gente tanto ama E a coleção só cresce De blend Que é um sucesso Principalmente o de blend Cardamomo Olha tem promoção Vale a pena O coffee Também muito bom A linha de aerosol De todos eles E também de perfume Com refil Vale a pena Temos o Egeo Que tem tanto o feminino E o masculino Que eles fazem uma transação Para os perfumes femininos Egeo Dout Celebre Que eu achei lindo Gente A embalagem também tem O feminino e o masculino Alguns tem refil Tá Então fala Aí se precisar Alguns tem sim Refil Se economiza Uma graninha Aerosol Em promoção Egeo Florata Que a gente ama Uma coleção completa Maravilhosa Gente Além de ser lindos Os frascos Dá para deixar a penteadeira Um luxo Tem o Florata O Eau de Parfum Que ele é mais Concentrado Coffee Seduction Os Coffee Woman Também são lindas Embalagem linda O Liss Que já tá aí Com três fragrâncias Super, super cotadas Lili O Eau de Lili Eles são Praticamente Perfumes importados De tão maravilhosos Com preço nacional Então vale o investimento O Lili Eau de Parfum Que é o mais vendido Tá em promoção Não, não tá em promoção Mas poderia E tem também Os acetinados Os hidratantes corporais Aí tem esse Lili Um óleo acetinado Corpo e cabelo É maravilhoso Gente Elisê Passei correndo ali Glamour Que também a gente adora As embalagens Tão lindas O Her Code Que foi lançamento Nas duas campanhas Atrás Tá fazendo muito sucesso Botica 214 Ah E os nossos Botica Collections Que a gente ama Quem já teve Toda a coleção Eu Levanta a mão Clica aí no link No like Linda Que também a gente adora O Acordes Make B Capricho Gente O capricho Tá cada vez mais completo Também, né Aí a perfumaria Feminina, né Com algumas promoções Também E agora maquiagem Make B Base Glicolix Vocês vão ver Essas maquiagens Também lá no Eu Amo Make Que o Eu Amo Make Eles juntam As principais maquiagens Do Boticário Da Eudora E do Quem disse Berenice Que tem loja, né Então Fica um catálogo Lindo Só de maquiagem Então terminando esse Já corre lá Pra dar uma olhadinha No Eu Amo Make Que tem umas maquiagens Maravilhosas lá também E as mesmas promoções Que andam aqui Andam lá, tá E as mesmas datas Também vale a pena O Eudora Que muda um pouquinho As datas Então se você perdeu Da campanha da Eudora Dá pra pedir Lá no Eu Amo Make Não tenho certeza Se já tá ou não Mas se tiver Olha o spoiler Que logo vai ter Eudora no Eu Amo Make Tá Bote Promo Aproveite Cabelos 20% desconto E a gente ama A linha Match E gente Cabelo é tudo de bom Cabelo hidratado Então nem se fala Tem uma linha completa Gente Eu tô devendo um vídeo Que eu descobri As diferenças Desses Né Hidratantes E perfumes E shampoos Profissionais Né Que são vendidos Aqui nos catálogos E aqueles Que são vendidos No mercado Que a gente compra E às vezes Deixa bastante A desejar Olha Mais linha De feira No Cuide-se Bem Cabelos Tá O pessoal gosta Bastante dessa linha Tanto que sempre tem falta Quando alguém pede E vale muito A pena Esse investimento E também tem Melissa Aqui de cabelo Tá E aí tem o Cuide-se Bem Um pouquinho menos Né 200ml Que é maravilhoso Ah Shampoo e condicionador Também 200ml Porque é só Shampoo e condicionador E agora tem um bote Infantil Na promoção Aproveite a promoção Pra presentear Então se você tem Algum aniversário Alguma festa Alguém que você quer Realmente Impressionar Esses são os presentes Que eles vão amar E tem também Ah Já tem da Wish Olha só Quem tá aqui Muito fofo Um Sophie da Wish Muito legal Né Tem também 100 anos Disney Tem Rei Leão Tem Nossa Que linda Adoro Disney Viu gente Masha E a linha Né Disney Dada De os desenhos Tem Botica Maravilhoso Tem os bebezinhos Cuidados faciais Aí vai pra linha De facial Que é muito Bom também Que são Tratamentos Específicos Pra cada Necessidade Da pele Então dá uma Conversada com a gente Antes De comprar Pra ter certeza Que tá pegando O tratamento Correto Botipromo Cuidados Masculinos E a gente Tem Malbec Club Tem também O Men Que é uma linha Muito boa Temos também Olha Vamos ver se a gente Consegue comprar Essa pomada Na promoção Né Tô devendo Pra um monte De clientes Essa pomada Que nunca chega Aqui na nossa região Coffee Liz Sof E terminamos Aqui com as promoções E eu vejo vocês No próximo vídeo Já deixa Like Se inscreve No canal Forte abraço Tchau 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 Tchau